Olá, boa tarde! Tudo certo por aí? O mercado da bola tá bem movimentado aqui no estado. Final à vista! Faltam quatro dias para a grande decisão do catarinense 2023. O jogo aberto SC tá só começando. Após dez anos, Criciúma tem foco total no título catarinense. Criciúma tem semanas cheias de trabalho até a partida decisiva do campeonato catarinense. E o Tigre vai para a Brusque querendo mais uma vitória. Convocação! Zagueiro do Brusque chama a torcida para a final do estadual. Sábado precisamos de mais da energia de vocês. O jogo de sábado já começou. Conto com sua presença. Já a Picoense anuncia reforços para a Série B. E é sábado a grande final do campeonato catarinense. As torcidas estão contando os dias e a promessa é de um Augusto Bauer lotado. A venda dos ingressos para a torcida do Brusque começará amanhã, a partir das nove horas da manhã. E ela será feita apenas de forma presencial na bilheteria do estádio Augusto Bauer. Já os ingressos para a torcida do Criciúma serão vendidos hoje, a partir da uma hora da tarde, apenas por meio do site Ingresso Nacional. Pois é, no Brusque o técnico Luizinho mira na partida decisiva e para esse duelo o comandante não vai poder contar com o zagueiro Jansson. O atleta sofreu uma lesão no jogo de ida da semifinal contra o Barra. E não vai se recuperar a tempo da partida do próximo sábado. Mas o outro zagueiro, o Wallace, esse estará presente. E até fez uma convocação geral, oficial da torcida, para apoiar o Brusque na final contra o Criciúma. Foi na própria rede social do atleta e ele fala no vídeo que será uma disputa tipo daqueles personagens bíblicos. Davi contra Golias. Confere aí. Para muitos esse jogo é só apenas mais uma final, né? Mas eu tenho certeza que não é, em especial para você que é brusquense nativo. Essa final não é apenas contra uma equipe, mas contra as outras dez que deixamos para trás e mais algumas comissões que tentaram nos impedir, né? Essa final é Davi contra Golias. E o apoio maciço de vocês nos darão uma capacidade extra. Essa final pode ser não só a coroação de um time, mas a coroação dessa cidade. Sábado precisamos de mais da energia de vocês. O jogo de sábado já começou. Conto com sua presença. Pois é, e o Criciúma está a um empate do título catarinense. Mas o elenco carvoeiro não está contando muito com a vantagem, não. Dez anos se passaram desde que o Criciúma levantou a taça do campeonato catarinense. Aliás, desde 2013 que o Tigre sequer chegava a uma final. Mas ele está de volta. O carvoeiro que acabou de subir da Série B do estadual está a um passo de conquistar o título. O seu décimo primeiro. E o responsável por deixar o caminho um pouquinho mais perto foi ele. Muito feliz com o momento. Aparecendo os momentos decisivos e espero ser assim mais vezes. O centro-avante, muitas vezes criticado pela torcida, foi o responsável pelo único gol do jogo de ida. Disputado no Heriberto Wilson no último sábado. Gol que deu a vantagem do empate para o Criciúma no jogo da volta. Foi um gol importante, um gol que nos coloca em vantagem na final. Mas o elenco carvoeiro sabe que essa vantagem é pequena e perigosa. Por isso o time comandado por Cláudio Tenkart vai para a partida decisiva em Brusque com apenas um objetivo. Sair com mais uma vitória. Nós não podemos ir para a Brusque pensando em empatar ou com receio ou com temeroso. Tem que ir para jogar o jogo. Jogando o jogo que tem que se jogar, uma final que é bem resolvida em detalhes, como foi essa. Esperamos fazer um bom jogo lá e dar sequência para trazer o título aqui para Criciúma. Os técnicos têm a semana cheia de trabalho para escolher os melhores jogadores, a melhor formação, a melhor estratégia. O jogo decisivo que definirá o campeão de 2023 será no sábado. E por enquanto é focar nos treinos e controlar a ansiedade. Realmente bate uma ansiedade para o jogo, ainda mais se trata em uma final e da dimensão que tem tomado esse campeonato e essa competição. Já tem um próximo jogo, ele é o mais difícil. E agora só temos mais um para a gente concretizar esse grande trabalho que a equipe está fazendo. Agora é trabalhar durante a semana para enfrentar dificuldade lá e se Deus quiser trazer o título para Criciúma. Sábado, quatro e meia da tarde, no Augusto Bauer, em Brusque, vamos descobrir quem vai ser o campeão catarinense de 2023. É notícia boa para o torcedor do Tigre. Um dos principais jogadores do Criciúma prorrogou o contrato, hein? O meia Felipe Matheus ficará no Tigre até o final de 2024. O jogador está no clube desde 2021, já participou de 83 jogos, tem sete gols anotados e sete assistências. Vestindo a camisa carvoeiro, o Felipe Matheus conquistou o acesso para a Série B do Brasileiro, o título da Série B do Campeonato Catarinense e agora está na briga pelo título da Elite do Estadual deste ano. É, e as novidades do Criciúma, elas não param por aí, hein? Tem jogadores novos chegando cada vez mais. Um deles é o meia Miqueias, que já pintou no BID, ele pertence ao Bahia e vem para o Tigre com um contrato de empréstimo, hein? Nesta temporada, ele já atuou em nove jogos pelo Tricolor, entre o Campeonato Baiano e também a Copa do Nordeste. Outro jogador que está na mira do Criciúma é o atacante Wellington Torrão, que estava no Atlético e com passagens, aliás, pelo Atletique e com passagens por clubes como Inter de Limeira, Brasil de Pelotas, Grêmio Novo Horizontino e Ferroviária. O atacante já passou por exames médicos e já está em Criciúma para assinar o contrato. De acordo com a assessoria do clube, os atletas serão anunciados oficialmente na semana que vem, porque esta semana o foco, claro, está todo na final do Campeonato Catarinense. Estamos de volta com o jogo aberto SC e a Chapecoense oficializou a chegada de mais dois novos reforços para disputar o Brasileiro da Série B. O volante uruguaio Pablo Siles tem 25 anos de idade e jogou pelo Cruzeiro, onde integrou o elenco campeão da Série B. Na primeira entrevista, ele já falou em brigar para subir para a Série A do ano que vem. Eu quero fazer a grande Série B, tanto individual como grupal com o time, e ajudar a Chape, e se Deus quiser, por que não a gente brigar por acesso. Richard é atacante. O atleta de 23 anos de idade é formado nas categorias de base do Internacional de Porto Alegre. Passou também pela Ponte Preta, pelo CRB e pela Portuguesa Paulista. O atacante já estreou com vitória no Amistoso pela Chapecoense. Se a gente começar bem o Brasileiro, a gente pode buscar coisas grandes. A estreia é importante. Importante a vitória. Tenho certeza que vai ser um grande ano. Os atletas têm vínculo de empréstimo com o Verdão até o dia 30 de novembro. E tem mais novidades vindo por aí. Hoje pela manhã, o Verdão do Oeste confirmou mais dois jogadores para reforçar a Chapecoense na Série B do Brasileiro. O lateral direito Douglas Borel e o atacante Felipe Ferreira, que já defendeu a camisa Alve Verde na temporada de 2022. Os dois também vêm por empréstimos até o dia 30 de novembro. Douglas Borel pertence ao Bahia e já disputou 50 partidas. 34 na última temporada, quando o time conquistou o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro. Já Felipe Ferreira volta a Chapecó depois de uma passagem pela equipe da Ferroviária, onde disputou o Campeonato Paulista. Na temporada passada, o atacante atuou pela Chape em 16 oportunidades. Além disso, tem no currículo passagens por equipes como Cuiabá, Botafogo, Vasco da Gama e CRB. É, e quem também está de olho no início da Série B do Brasileiro é o Havaí, que anunciou dois reforços. O lateral direito Igor Inocêncio, que estava no Ceará e tem passagens por clubes como Juventude e Curitiba. E Marquinhos Cipriano, que atua tanto como atacante quanto lateral esquerdo. Ele chega com contrato definitivo até novembro de 2023. Marquinhos estava no Cruzeiro e ainda tem passagens por São Paulo, Cruzeiro e pelo Futebol da Turquia, onde atuou no Shakhtar Donetsk. A expectativa é a melhor de todas. Estou muito feliz em estar aqui no clube. O Havaí, por nesse ano de centenário, tem tudo para chegar e fazer uma Série B muito boa. Que a gente possa subir para a Série A, que é o que a torcida quer, é o que a gente quer. A gente vai lutar, a gente vai trabalhar, a gente vai correr. E nos momentos ruins que vão chegar, a gente vai saber superar esse momento ruim para que a gente possa conseguir esse acesso e ser campeão também, que é o nosso objetivo. Tenho certeza que o objetivo não só meu, como do clube inteiro, é de subir. E o meu objetivo principal para a temporada é ser campeão nessa vida. É, e um assunto que tem dado o que falar é a ação que o Figueirense promoveu para manter o clube vivo e poder jogar a Série C do Brasileiro por meio do PIX. A ajuda dos torcedores já arrecadou mais de R$ 170 mil para o clube. Nós fomos às ruas para ouvir a opinião dos torcedores. E se já fizeram o PIX, se já sabem do apelo do presidente, qual é a opinião da galera sobre esse pedido? Confere aí. Sou torcedor do Paissandu e todos os povos aí, mas eu ajudarei o Figueira, com certeza. Para dar essa força, né, amigo? Para o clube não cair de uma vez, né? Pelo bem do futebol. Com certeza. O Humilde sempre pede ajuda e eu acho interessante essa pauta, né, do Figueirense, do presidente Figueirense, né, está pedindo ajuda para o povo. Ficamos sete anos na Série A, fomos caindo, caindo, né? É, está feia a coisa. Eu acho que ele está, né, se não melhorar, para cada vez vai piorar mais, né? O senhor já fez o PIX para ajudar? Ainda não, mas vou fazer, vou fazer para ajudar eles. Tem que ajudar, né, porque a gente é Figueirense, né, desde pequena. E aí, já fez o PIX para o Figueirense? Inclusive, ontem eu fiz um PIX de 50 reais para estar ajudando o Figueirense, porque eu acredito na reviravolta. O Figueirense é um time que tem muita tradição, não era para estar no momento como está. É difícil, é triste para nós, torcedor, mas vai dar a volta por cima. Faz o PIX para o Figueira aí, quem tiver a condição, e é isso. É, e o torcedor que colabora também quer ver gente nova chegando no elenco. E foi confirmada a contratação do atacante Bruno General. Ele tem 34 anos de idade e passou por clubes como o Ferroviário do Ceará, Portuguesa de São Paulo e Red Bull Brasil. O último clube foi o Juventude e também, de lá, Juventus de São Paulo, onde foi o artilheiro do Campeonato Paulista da Série A2. O outro nome, confirmado no Scarpele, é o Meia Cezinha. Jogador de 22 anos de idade, com passagens pelo Ipiranga e também pelo Novo Hamburgo, lá no futebol gaúcho. E concórdia aqui de Santa Catarina, onde se destacou no Campeonato Catarinense 2023. Contrato até o final do Campeonato Catarinense 2024. Vamos falar de futebol feminino? A Copa do Mundo começa em julho e as mulheres da seleção brasileira já estão, ó, de uniforme novo. E a seleção feminina apresentou um novo uniforme para a disputa da Copa do Mundo em julho. Mas a estreia da nova camisa já acontece na quinta-feira agora contra a Inglaterra, na decisão da finalíssima em Londres, quando as campeãs sul-americanas encaram as da Euro. E aí, gostaram da nova amarelinha? É, e se perdeu algum conteúdo, aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí no canto da tela e você vai ter acesso ao nosso portal tvbv.com.br e acesse tudo de lá, tá bom? Até amanhã, bem de 30 aqui no Jogo Aberto SC. E aí